7 horas, galera, indo pro trampo Dá nem pra acreditar que tem sol Oh, glória Sol, sol, sol Obrigado, Senhor Olha aí, ó Que maravilha Como eu ainda tô com um tempinho extra, acho que eu vou dar um pulo lá na praia Fazer umas imagens Tomar um café aqui com a galera do Pontalão Você que tá fazendo café aí hoje? Meu pai Pirata de Pontal do Sul, só no rolê aí no seu bangalô Suave aí, Manão, bom dia Bom dia, Deus abençoe, feliz ano de novo pra todos nós E que 2018 seja uma bênção É, nós solzão animal aí, né Final de semana vai ser animal Final de semana vai ser animal Vai ser show de bola e tamo aí pra limpar a sujeira dos porcos É, vamos cuidar, galera, da praia Sempre tem, né Fazer o quê? Algum animal meteu fogo na restinga aqui E eu fiquei sabendo que foi propositalmente, meu Meteram fogo porque queriam acabar com a restinga Não sei o motivo, não faço ideia Construir aqui na minha cabeça Tá fora de cogitação Ai, mas o ser humano continua surpreendendo, né Negativamente, na maior parte das vezes Que merda Essa estrutura aqui que foi feita por um corpo de bombeiros Toda abandonada Assim como a maioria dessas casinhas que fizeram na beira-mar aí Tudo abandonado É, Brasil, 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 Brasil Infelizmente, nosso dinheiro aí, ó Um lixo E como a gente não somos turistas Vamos trabalhar, né Pegando uma carona aí com meu brother Chico Buscar motinho ali no Cabrini Tá no conserto Como eu mostrei pra vocês esses dias Tava sem retrovisor Sem funcional pisca A chave tudo quebrada Mas agora vai Buscar lá tá certo Agora podem me parar Que eu tô 100% Tá motorizado Esse foi o vídeo de hoje Obrigado por assistir aí até agora Tinha mais material pra editar Mas, pô, já são meia-noite E eu tô com meu olho Vermelho já de canseira E é isso Amanhã tem mais Obrigado por assistir mesmo Deixa o likezinho Joinha Se inscreve no canal E tamo junto Obrigado Tudo E aí 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 E aí